Música Sem saber o que fazer e o PZD tá logo atrás Vai tentando correr, olha o pino Pego de surpresa, o spawn também Bela double kill do PZD Impressionante, que visão de jogo do garoto Gohan na frente, correu Viu agora mais uma vez o jogador Tentou fazer um prefire Não achou, que balaço do pino Em cima do Gohan Impressionante, ele fez o fake em cima Olha o rush A gente tá vendo ali, mais uma vez Kamikaze vai ser encontrado na faca Impressionante O Yuki pegando o Kamikaze De surpresa, o Slash tá muito próximo São três jogadores Pino mais uma vez Tentando ver se consegue encontrar Vai tentando se defender Elimina o Gorbinho Já vai se protegendo Recarregando a sua arma Zigueira ainda na parte superior Vai acabando o tempo Dez segundos O pino vai tentar correr atrás dos jogadores Vamos ver se ele consegue encontrar Tá ali o Rovida na frente Acaba eliminando mais um Gohan Impressionante O trabalho do pino E foi como ele falou na entrevista anterior Falou O que você vai fazer no jogo Eu vou rushar e sair Matando todo mundo Já vai correr em direção Já vai correr em direção Não viu ninguém Nossa Pão Corre Consegue trocar Segunda Impressionante Essa double kill Do Zigueira Pra finalizar Mais um round Pra Pengame Olha aí Retalha Vai tentar fugir Da Frag Pino tá no chão Acaba sendo eliminado Já vai descer Pra ver se consegue pegar Um spawn pelas costas Primeira eliminação O Rovida também vai conseguindo pegar O Zigueira acaba sendo eliminado Double kill Do Tee Do time da 2 kill E a gente tá vendo o Gerê Numa situação muito difícil Tá sozinho contra 3 Acaba enxergando No finalzinho E o Tee Finalizando mais uma eliminação Triple kill Impressionante Já vai fechando Consegue eliminar o Yuki Mas ainda tem o Diogo Que já tenta fazer Eu prefiro em cima Do Revolve Olha só Impressionante Double kill Do Diogo Da Team United Em cima da PEN Tem um drone na frente Olha só Primeira eliminação Do Pino Em cima do Yuki E a galera vibra Aí na BRMA Será que a segunda Vai tentar ruxar Mais uma vez Impressionante Double kill Tá louca Se ruxou Vai pegar Terceira eliminação Desativador Tá no chão Triple kill Garotinho ruxador Da PEN Gaming Mandando ver O Yuki Sozinho 58 segundos Kamikaze Adivinha muito próximos dele Será que vai tentar Abrir o pixel Olhou pro lado Não consegue enxergar Ninguém Vai tentar ruxar Do desespero Pra ver se a Aspone Tá logo atrás dele Já consegue eliminar O primeiro jogador Tá no chão Kamikaze Dois agora Será que ele consegue Virar esse jogo Impressionante O Pisaque tentando Trocar aqui Agora com ele Mais uma eliminação Que é o Deus do céu Que o Yuki fez Detalha Oh meu Deus A gente tá vendo ali Momentos finais Tudo ou nada Pro time da PEN Gaming Vai tentando finalizar Dos jogadores O Siles Agora pelas costas Se confundiu Será que ele vai conseguir Pegar O Siles tentando finalizar O jogador Eliminado 2x1 Vai finalizar Pra vencer O grande presencial Do Rainbow Six Siege Team United Campeã Pela primeira vez E que coisa linda De se ver Detalha Que vitória Da Team United Nesse finalzinho